Música Salve Tropa do Like Fala ai rapaziada Que ele fica, que fé tropa Aquele jeitão tropinha Então galera, a gente trouxe ai o primeiro react Ai do futeu parodias Futeu parodias, que ele fica rapaziada Se vocês gostaram Então a gente vai trazer mais um futeu parodias E a gente também vai reagir Calma, calma, a gente vai reagir a outros ai Que vocês pediram Calma, calma rapaziada, tem muito Sobre o Flamengo então tem muito Tem muito, tem muito, vai reagir porque vocês pediram Vocês gostam de ver a gente também Vendo o Flamengo tomar Mas é isso ai galera, deixa eu preparar Um bagulho aqui mano O bagulho tá doideiro aqui, calma ai E é isso ai Vamos lá né tropa Calma ai É isso ai É isso ai Palmeiras bicampeão da Libertadores Paródia Tegusta Que é vinho Então vamos lá, vamos ver Vamos conferir ai como é que tá isso ai Apertando o play 3, 2, 1, vamos lá Cadê o A? Que é vinho Que é vinho Que é vinho Não dá pro time vovô Foi foi quem fez a folia Pois o pai te me jantou Todo o carro do Miss Santista Ganhou a Libertadores Num jogo fake toy Mas pra que partida é bonita Melhor ter na taça e o herói Vai exata e ser Prendo o Lopes, Vondimira Ai 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 Deu uma testada assassina Ai 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 Se rolou com uma camisa Todo felizão da vida Foi correndo pra torcida ai 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 O Verdão provou que as ricas Se demora e o corpo risca Não teve um carinho Eu não sei por causa É o melhor de uma camisa Que quem achar o Marinho Avisa Minimisa sua frita Deu uma coisa É jo Marinho, avisa Quem achou Marinho aí Tia Leila ta pagando hein Olha o que eu fiz Tia Leila Tia Leila, presta um dinheiro ai Tia Leila Eu tô precisando bastante Nós trabalha pa Leila Nós trabalha pa Leila Realmente eu trabalhava pa Leila rapaziada Filho Adora na Leila Eu trabalhava mesmo de verdade Resolve, é isso É Marinho, não adiantou copiar o Gabriel Zicou, zicou igual o Neymar Isso daí só acontece poucas vezes É Marinho Que isso Os caras pegam, botei, botei Os caras pegam Melhor que o Ibra Melhor que o Ibra se esforçou Rapaziada Deixa eu voltar aqui Festa linda, vamos lá Que isso Sacanagem Que isso Que isso Troca Aí Criou uma maquina assassina O abelismo é uma doutrina E a liberta é palestrina Porco é birresbe Jesus cria O ventão provou que as dicas Se der mole o corpo risca Aprendo é melhor que o Ibra E o hotel melhor que o risca Quem é chão Marinho avisa Meninos são países Tia linda Na brisa Os moleque tão chique viu Vai deixar o vento É rapaziada, é isso aí né Aquele jeitão troca Coisa melhor que o Breno Melhor que o Ibra É Marinho, quem achar o Marinho avisa Alguém achou o Marinho aí troca Quem sabe o Marinho É Marinho É Marinho Felizmente eu só Como é que é mini missa é só faísca Que merda hein Mini missa é só faísca Eu só queria dar alegria para minha família Para o meu povo Eu só queria dar alegria para o meu povo Eu só queria Poder dar alegria ao meu povo A minha gente que sofre tanto jacuzindo das coisas Quem lembra dessa Quem lembra dessa Porra troca Da moral os cara marolou de novo Davi Luiz Não, o negócio agora é a gente ficar escutando essas parógenas aí do Palmeiras Fala aí palmeirense Fala aí palmeirense O que vocês acharam da parógena aí Fala Comenta aí Comenta aí o que vocês acharam da parógena aí troca Galera é isso aí Os cara pega então os cara brinca mais do que a brincadeira troca Quem achar o Marinho avisa hein Quem achar o Marinho mini missa Mini missa tá passando ali e tá caindo pra lá ó Oi Rapaziada a gente vai tá vindo trazendo mais esses tipos de riets assim pra vocês assim Do futebol ódio Outros riets também relacionados ao futebol Então comenta aí qual riets vocês querem que a gente faça Qual futebol ódio ou qual sei lá qual vídeo aí relacionado ao futebol Vocês querem que a gente faça riets aí Vai comentando aí mano Galera é muito importante vocês seguirem a gente no Instagram Fala no Instagram É mano que de repente a gente faz uma enquete lá tá ligado Qual vídeo vocês querem que a gente reage mano Aí vocês podem tá votando lá entendeu Pode tá dando sugestões também Pode tá dando sugestões né Os mais votados sugestões de vocês também A gente vai tá vendo a melhor forma pra fazer Fica olhando pra cá mano Mas tem que olhar pra cá porque a câmera tá aqui ó Tá ligado troca Que eles piquem mano Então comenta aí Eu gostei da paródia Porra Não é isso Tem que ficar vendo isso daí né Agora as fute paródia do Palmeiras aí Mano Rapa que gosta Um salve pro Mano Rapa aí palmeirense de coração Ele é palmeirense roxo E tá muito feliz aí com a conquista do Palmeiras aí Pode vir mais uma Será que vai vir mais uma Será? Ou será que o abelismo vai acabar assim igual o dinizismo? Vamos Bayern Vávaro 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 Um Quem gostou mano Deixa o like aí mano Fala tu mano Rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação E compartilha o vídeo né rapaziada Tá ligado? Compartilha o vídeo aí Ajuda a nós rapaziada Porra Ajuda a nós aí E nós vai tá trazendo aí também É Isso rapaziada Visão Visão Rapaziada Olha só Que a gente tem uma novidade muito importante pra vocês Mas tá vindo aí rapaziada Rapaziada Agora a gente quer ver os conhecimentos de vocês no futebol É Entendeu tropa Então mano A gente tá vindo aí com uma parceria nova Com a galera do Futebol Manager É isso aí Não é o Futebol Manager É Né não É Não é mano Né não É Futebol Team A gente tá vindo com uma parceria aí Com a galera do Futebol Team Tá ligado rapaziada É um jogo aí online Tá ligado? É pela web e pela internet Então a gente quer ver os conhecimentos de vocês Como técnico Como jogo A gente vai tá trazendo todas as informações aí pra vocês aí O link do jogo vai tá na descrição do vídeo No comentário fixado E a gente vai tá trazendo aqui um vídeo pra vocês também Da gente jogando Tá ligado tropa É rapaziada A gente vai tá trazendo os vídeos deles aí pra vocês O vídeo do jogo Tudo aí certinho Valeu? E a gente vai tá trazendo o vídeo Quero ver quem vai tá indo lá hein Passando lá no No Perfil do canal lá no Instagram lá rapaziada aí Bora lá tropinha Bora lá Bora lá Bora lá que a gente vai tá trazendo as paradas pra vocês lá Lives caramba aí mais pra frente entendeu? Galera mas pega a visão Futebol Team É a nova parceria do canal aí E a gente quer ver o conhecimento de vocês no futebol Quero ver hein rapaziada Vamos ver hein Vamos ver hein Vamos ver hein Então a galera que joga futebol aí né mãe Quem joga PES Quem joga FIFA Quem joga Dream League Soccer E quem joga outro tipo de jogo aí que é relacionado a futebol sendo treinador Quem joga Vamos lá Vamos lá Aquele speak Vamos ver hein Vamos ver rapaziada E dá um confere lá no nosso canal secundário também que vai tá na descrição do vídeo aí E lá a gente solta uns yetes de música e em breve vai tá a nossa música na pista aí também É vai tá a nossa música aí hein rapaziada Aquele speak tropa E quem não viu nossa paródia a gente também tem paródia tropa Tem paródia aí Comenta aí se vocês querem que traz elas aí Mas vai aí no 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 Vai tá aparecendo um cardzinho aqui tá ligado E vamos que vamos E obrigado pela sua atenção tropa Deixa o like se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações E segue a gente no Instagram que é muito importante igual a gente falou aqui Valeu tropa Encerrar o vídeo por aqui E deixa nos comentários aí qual paródia vocês querem que a gente traz pra vocês né mano É Deixa aí rapaziada as sugestões Vambora Bora que bora Aquele speak valeu E Vapo DJ Vamo 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 Tchau, tchau.